Olá, turminha! Estamos aqui para mais um dia de aula. Isso mesmo! Vocês estão preparados? Não estão? Ah, levanta da cadeira, manda a preguiça ir embora, se espreguiça e vamos começar a nossa aula. Isso mesmo! Vamos agradecer ao Pai do Céu, vamos cantar e vamos ter a nossa aula, que hoje é de Educação Física. Isso! Vamos nessa turminha! Sou a florzinha de Jesus, sou a florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou a florzinha de Jesus, sou a florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Querido Deus, nós gostamos muito do Senhor. Gostamos da irmã, do Papai, das plantinhas, dos colegas, de toda a sua criação. Obrigada por cuidar de nós, por nos livrar do todo o mal. Te pedimos que limpe toda a sujeira do nosso coração. Nos dá um dia e uma alomada vida, no seu nome de Jesus. Amém! Agora vamos escutar uma musiquinha bem legal. Vamos nessa? Seu bato tinha o sítio, ia ia o E nesse sítio tinha uma vaca, ia ia o Era bumumu pra lá, era bumumu pra cá Era bumumu pra todo lado, ia ia o Seu bato tinha o sítio, ia ia o E nesse sítio tinha uma galinha, ia ia o Era cococó pra cá, era cococó pra lá, era cococó pra todo lado, ia ia o Agora vamos escutar outra, certo? Mais uma, mais uma Três palavras um, ia o som, eu aprendi de cor, Deus é amor, talalala, hey! Tá bom, turminha, já tentamos, já agradecemos E agora vamos para a nossa aula de hoje, certo? O que vamos precisar? Vamos precisar de um, dois, quatro marcadores Que é isso que eu disse Quatro coisinhas que nós possamos demarcar um espaço entre o outro Porque nós vamos fazer um circuito Primeiro vamos aquecer, certo? Mas aqui eu vou mostrar, vocês podem fazer essa marcação com chinelo, com sapato, tá certo? Veja só, aqui eu tenho meus lacones, esses cones aqui, ó Mas vocês podem usar chinelos e sapatos, tá certo? Vamos começar fazendo um aquecimento, um alongamento Vamos lá? Vou pedir para que vocês abram as pernas na abertura do ombro Tá bom? E vai topar, descer e topar no dedo dos pés Que lá isso não é possível Desce e topa aquela mão que vocês alcançarem, tá bom? Desceu Conta até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Subiu Faz assim Pega a perninha Volta para trás Abre a mão aqui, ó Para equilibrar Conta até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Soltou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Soltou Soltou Pegar na frente agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Soltou Pegar a mão aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Soltou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Soltou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pega aqui, ó Joga para trás Segura Segura Conta até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Soltou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Soltou Agora a cabeça, ó Para baixo Conta até dez Soltou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E agora já estão atrasadas Vamos lá Primeiro, você vai fazer sigue-zague Faz a sigue-zague Três vezes Fez três vezes Vamos para a outra Vamos lá Um, dois, três e Uma vez Um, dois, três, três, descansou Agora vamos pulando, três vezes, ó Uhum Precisa fazer três vezes Vai e volta Vai e volta Três vezes Vamos lá Vai Três vezes Vai e volta Vai e volta Lembrando que a marcação pode ser com chinelo Certo? Ou com outra coisa Agora que você já fez isso, vê, senhor Um, dois, três, descansou Agora, vai e volta Boca Três vezes também, ok? depois de feito isso vocês vão pegar aqui volta colocando três vezes pega todos depois recolhe de novo recolheu volta para o lugar terminou a atividade vamos dar uma carreirinha faz três vezes contando até dez corrigindo o lugar ok, turminha? espero que vocês tenham gostado da atividade que tenham se exercitado suar bastante ok? e tenham gostado não esqueçam de fazer a tarefa tá bom? vamos terminar nossa aulinha coleguinha já vou embora coleguinhas já vou embora já vou até a próxima até a próxima a qualquer hora já vou até a próxima até a próxima a qualquer hora beijão turminha já vou até a próxima até a próxima Amém.